Fala pessoal, olha só quem apareceu aqui de novo, o instrutor Narvaz, aqui na Armistore. Depois de alguns meses na geladeira, me contrataram para um papel aí para fazer um review de uma calibre 12. Pessoal, gosto de me ver atirando com a calibre 12 e hoje é a vez de uma querida conhecida de vocês. A arma da vez, boito A400, a boite. Boito A400, chegou a hora, a tão aclamada, a tão pedida pelos brasileiros, pelos brasileirinhos. Temos aqui em mãos uma boito A400. Agora vamos parar de frescura e vamos falar do que essa arma é capaz. Essa aqui, para quem conhece, para quem já assistiu alguns filmes ou jogou videogame, é a arma do Doom. Ou aquela arma lá do Uma Noite Alucinante, daquele filme antigo, lembra? No caso dessa nossa, antes de passar a especificação técnica, vocês podem ver que ela está com uma assinatura aqui, que é do grandioso Bené Barbosa. Ele esteve aqui no clube há umas semanas atrás e nos deu a honra de autografar essa arma aqui, que está disponível inclusive na linha de tiro aqui da Armistore. E, antes de qualquer outra coisa, a arma está fria, estamos em um ambiente seguro e controlado, estamos dentro da linha de tiro aqui do clube da Armistore. Vamos para a especificação técnica dessa arma aqui? Boito A400, canos paralelos, uma arma bigatilho, ou seja, cada gatilho define o tiro de um cano. Gatilho mais à frente, do lado direito, cano da direita, gatilho mais atrás, cano da esquerda. E, existe a opção de utilizar os dois gatilhos ao mesmo tempo, tá? Além do mais, o que a gente tem nessa arma? Coronha de madeira, a gente tem disponível hoje no mercado três versões, né? Madeira sintética e a pistol, onde ela vem cortada aqui atrás, a grosso modo falando, cortada aqui atrás, onde ela fica com uma empunhadura mais curtinha ainda, né? Então, é a madeira pistol que ela se chama, né? Além disso, acabamento oxidado, nesta versão, logo depois eu vou mostrar para vocês uma coisinha que a gente tem aqui. Cano 16 polegadas, a gente tem massa de mira aqui na frente, né? Muito fácil de visualizar essa arma. É uma ótima arma aí para defesa pessoal, defesa residencial, aquela que tu coloca embaixo da mesa e puxa rápido e fácil. Pode ser utilizada no campo também, aquele pessoal que anda a cavalo lá no campo, fazendo a segurança à noite ou manutenção aí em fazendas, sítios, chakras, né? Um calibre excelente, que é o calibre 12, né? Essa arma é vendida somente no calibre 12 aqui no Brasil, tá? Então, a gente não tem outra configuração de calibre nesse modelo. Existe também a Boito A680, que praticamente é a mesma espingarda, o mesmo corpo, porém com um cano maior, tá? Bigatilho e a A681, dois canos paralelos com apenas um gatilho, tá? O que eu posso mostrar mais? Câmara dessa arma, 3 polegadas, então tu sabe que tu vai poder utilizar aí um cartucho magno para a tua defesa, enfim, para a tua caça, dependendo do que for caçar. E fica bem interessante utilizar aí um chumbo mais forte para fazer umas brincadeiras com os amigos de vez em quando, fazer os caras ficarem com uma dorzinha no ombro. Aqui eu vou mostrar para vocês a versão niquelada que a gente tem, tá? A Boito é uma empresa muito antiga aí, eles estão no mercado desde 1921, se eu não me engano. E os caras, eles têm excelência em fabricação de arma de caça, esses tipos de arma longa. E por esse motivo, eles têm um serviço de customização muito grande, tá? Praticamente todas as Boitos, tu consegue pedir do jeito que tu quer, com gravura, sem gravura, com nome, no guarda-mato. Cara, dá para fazer muita coisa com essas armas da Boito. E aqui praticamente eu estou tirando da caixa uma Boito A400 na versão niquelada e vou montar ela aqui para vocês verem como é fácil e rápido de fazer a montagem dela, tá? Pronto! Está montada mais uma Boito A400. Três partes, três peças, rapidinho, tá? Essa aqui, inclusive, é de um nosso amigo, um filhado nosso, do André, que nos cedeu gentilmente para que a gente pudesse fazer um review desses dois modelos. Vou virar com os canos mais à frente aqui, para o Iago poder pegar na câmera. Só para vocês terem uma ideia do que a Boito é capaz de fazer, tá? Essa aqui na versão niquelada foi pedido conforme desejo do André, então tem o nome dele gravado aqui também no guarda-mato. E a versão oxidada, uma versão mais standard que a gente está utilizando na linha de tiro aqui. Que é uma arma mais fácil que essa para atirar com ela, para municiar. Olha só a alavanca acima da caixa aqui. Empurra ela à direita, quebra o cano, insere os dois cartuchos, fecha. Ela fica automaticamente travada. E para fazer o disparo, empurra a tecla para cima. E é só se divertir. Então pessoal, uma curiosidade, na verdade, uma especificação dessa arma é que tem gente que pergunta sobre o choke. Essa configuração, no caso, o choke é fixo. Então, cilíndrico. Dependendo do tipo de chumbo que tu vai usar, vai ter um espalhamento um pouco maior, tá? Vou fazer dois disparos no alvo aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. Então, uma distância aqui de 7 metros, 8 metros do alvo lá no fundo. E vou fazer dois tiros com o cartucho T200. Tiro bem centralizado, porém, a 8 metros de distância dá para ver que ele já se espalhou bastante, né? Claro que dependendo do cartucho que for utilizar, se for um balote, alguma coisa assim, tu vai conseguir ter um ótimo resultado aí até distância de 20, 30 metros tranquilamente. Se você gostou desse vídeo, muito obrigado. Se não gostou, problema é seu, vai assistir outra coisa. Mas se tu gostou, tá curtindo, tá vendo o Gleison, tá vendo o Iago, tá vendo o Vinícius aí, cara, curte os vídeos, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos aí. Temos vários tipos de vídeos no nosso canal. Vai se divertir, vai aprender, vai dar risada, vai ficar com raiva, principalmente na área restrita lá. Muito obrigado e até a próxima.